O Zé Capagodinho É a paga que ela me dá por tanto apreço Vai embora e não deixa se ver meu endereço É a paga que ela me dá por tanto apreço Vai embora e não deixa se ver meu endereço Na escola de samba do seu coração foi um tropeço Cortou o meu samba alegando que não tinha fim nem começo Rasgou a minha fantasia e atirou no chão meu endereço Motivo pra tanta discórdia eu desconheço É a paga que ela me dá por tanto apreço Vai embora e não deixa se ver meu endereço E lá vai ela Dizendo até nunca mais Estou naquela Vivendo a sombra dos as Naquela feliz eu até me virei meu endereço Sabendo que no seu amor me fortaleço É a paga que ela me dá por tanto apreço Vai embora e não deixa se ver meu endereço Agora eu parei que apaga É a paga que ela me dá por tanto apreço Vamos dividir esse verso pra ver como é que foi meu endereço Fui ao fundo do poço na base do osso e obedeço E ainda dizia você de contente é isso que eu mereço Por ela na mão e carei sugestão pura ou triste quase faleço Ai agora Tô fina quer me vender É um baixo preço É a paga que ela me dá por tanto apreço É a mulher essa é a mesma coisa da vida É nada não Vamos descobrir o endereço dela e morar em casa É a paga que ela me dá por tanto apreço Eu não sei o endereço dela não, mas aí Onde ela tiver vai ver se pagode A gente se descobre, mas tu também tem uma mulher aí Vou dizer Eu gastei toda a economia pra enfeitar a casa A nega vadia ainda me arrasa Formiga com asa que quer se perder E eu fui eu Que gastei toda a grana que eu tinha pra ver A joinha deixando a vizinha com água na boca Mas é que essa louca nunca me querendo Eu gastei toda a minha energia Porque todo dia acordava mais cedo O palito alevejo e o mais puro leite pra fortificar E eu gastei toda a poesia que eu fazia À toa de Carlos Drummond e Fernando Pessoa Mas ela resolve me abandonar É a paga que ela me dá por tanto apreço Não olha não, não para Vai embora também Reventando o endereço Deixa eu chamar lá É a paga que ela me dá por tanto apreço Vai embora também Tá saindo Tá saindo Sua Mãe Matriz Um abraço.